Aí a preta aí ó, acabou de achar uma tartaruga aqui ó, uma tartaruga não, um jabuti esse aqui ó, aqui no sertão de meu Deus, do Mato Grosso aqui ó, ela achou no meio da estrada atravessando, põe ele né preto, deixa ela embora, deixa ela embora, aí, aí está ó, nós estava vindo aqui, estava atravessando o asfalto, o cara quase tombou a caminhonete para não passar em cima dele, sai da pista aí o carro lá ó, daí agora nós vamos deixar ela embora, porque nós não temos o que fazer né, é a natureza. Eu não quero limpar a casa, eu ando desse jeito, olha lá, ele vai ganhar o mundo, tchau, nós também vamos embora, vai com Deus, olha ele está com medo, está correndo, não pega de novo preto, deixa ele que vá, preto deixa o bicho embora, deixa ele embora, deixa o bicho embora, vai morder se você apanhar a boca perto dele aí, olá, olha o medo, põe lá ele lá perto do mato lá para ele ir embora, aí deixa ele ir embora. Aí ele vai embora, deixa ele que vá para a natureza, para a vida, o habitat natural dele, tchau, até a próxima, vamos embora também. Aí ó, nós estamos aqui no sertão de Mato Grosso chegando, nós estamos entre Nova Chavantina e Água Boa, estamos uns 20 quilômetros para chegar em Água Boa aí, até mais, vamos embora. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Obrigado.